Salve suas forças, afiotada. Eis que meu Jesus faz presente no coração de todos. Desenvolver a mediunidade é desenvolver a capacidade de se amar em todas as circunstâncias da vida, como nos ensinou Jesus, diante dos mandamentos maiores. Mas a vida, a vida se soma na transição do mundo espiritual, quando nós fazemos as somas nos grãozinhos das sementes que nós plantamos e colhemos. Assim, no mundo de transformação que nós vivemos, só tem valor aquilo que nós fazemos para a eternidade, que ninguém tira, nem o tempo, nem a chuva, nem os homens, quando se faz com o coração e com a alma limpa. A simplicidade da vida está no olhar de um irmão, num abraço, num aconchego do pai, da mãe e dos curuminhos, dos filhos. Assim, nós vamos fazer o caminhador para continuar o trabalho de socorro na prática da caridade. A simplicidade de alma alcança os maiorais, alcança as maiores conquistas que os homens na terra querem ter, mas se esquecem de entrar no silêncio da alma e conversar com o Pai Grande, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Salve Jesus, Fiotada! Eis que meu Jesus faz presente no coração de todos. Salve, Fiotada!